Sabe bem que eu vi Como você olhou pra mim Assim, já tô solto de sorrir Em um minuto já te dei Que eu te falo não vai dar pra ficar Sem sentir nada Tô longe de ir, dando aqui Ficar sem dizer nada Eu sei que talvez seja seu de paz Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Parece que eu sou louco pra mim tanto país Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Eu sei que talvez seja seu de paz Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Parece que eu sou louco pra mim tanto país Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Pois é você que tem a bem É você que tem a bem Você que tem a bem que eu gosto muito mais É você que tem a bem que eu gosto muito mais Eu sei que talvez seja cedo demais Mas você que tem a bem que eu gosto muito mais Eu sei que eu sou louco pra mim tanto faz Mas você que tem a bem que eu gosto muito mais